E aí, você tá na mão? Eu tô com medo. Eu vou aparar um pouquinho do seu pelo, porque você tá ficando muito peludo e tá embolando seus pelos tudo, tá bom? Ei, agora que eu vou dormir. Que dia é esse, meu irmão? O que tá acontecendo aí? Eu quero dormir. Ai, amor, tá doendo. Vai com calma. Eu vou tentar assustar ela. Que que você tá querendo? Ai, Delfi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.